Olá galera! A explicação da música sem ela não dá. Clareou. Solinho aqui, com essa batutada. Solinho. Si bemol, B e F. Lá bemol sete. Treze. Vem. Normalmente. Usei os acordes aqui de Sol sete nove. Sol sus. Fá sus. Sol sus. Solinho de novo. Abemón sus. Sol sus. Fá sus. Entrou na voz da música. Dm7. Divisão. Fá sus de novo. E tem o I bemol sete aqui, né? Tem a divisão. Faz a divisão e a banda entra. B 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 E bemon 7,9, e bemon 7,9 por divisão. D7 sustenido 9, Gm7, Gm9, Gm7, 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 D7, Gm7, F7,9. Aí, Beb 7, C9, Db 7, C9, Bb 6, C9, F7 e C9, Casas de primeira duva de Bb 7, SiB 9, Divisão. Refrão de novo, Me7, Su華 9, C7 e C9, C7ющangue. fis bemöl sétimo, maior. Divisão. A7��ão, G-7, G-7, G-BB-fá Jadi na segunda aí, D 7 baixo, Mi F79, f1m2 Aí pausa, Si bemol, PAUSE de novo, La bemol, Su Aí faz aqui Dó Então fica Solinho, da última linha Esse Dó já cai no Dm A lua é essa lá em cima Cb7, Bm7, 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 Bm9 Bb7 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 Assiste! Divisão, né, divisão do solinho do final, ao invés de cair no Dm, vai cair no doco baixa o doco baixa o si bemol, e com o doco baixa o si bemol novamente, entendeu? Tem bastante detalhe aí pra galera tirar, um abraço! Tchau! 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 Tchau!